Termo de colaboração número 8, depoimento que presta o seu Mário Amado da Silveira na data de 15 de dezembro de 2016, sede da Procuradoria da República no Estado de Sergipe na presença dos procuradores da República, Heitor Soares e Leonardo Martinelli compareceu o seu Mário Amado da Silveira, devidamente qualificado no termo de colaboração ciente das obrigações de manutenção do sigilo em relação ao que aqui está sendo gravado da mesma forma a nobre advogada, em relação às perguntas de prática, o senhor ratifica as respostas que o senhor deu no termo de colaboração número 00, concernentes aos direitos, obrigações e condições do termo de acordo? Sim. Em relação aos pagamentos de Caixa 2 ao Diretório Regional do PMDB no Tocantins de 2014, o que o senhor tem a dizer? Então, perfeito. No início de 2014, se não me engano, na mesma reunião que a gente tratou do planejamento para 2014, que a gente iria buscar campanha, pessoas de mais densidade eleitoral e mais musculatura que pudessem nos apoiar no Tocantins e no Pará, o Fernando me comunicou que ele tinha um pedido que ele precisava atender, que tinha vindo de Eduardo Cunha, que era um apoio para o Diretório Regional do PMDB no Tocantins do PMDB no Tocantins, e comentou que era para procurar o deputado federal e que as tratativas seriam feitas através dele, para viabilizar essa púlpia, né? Eu marquei, então, um conto com o Bruno Coimbra na sede da Saneatins em Palmas, disse, então, que tinha sido passada essa incumbência de viabilizar uma púlpia aí de 300 mil reais, e marquei uma nova reunião, assim que eu tiver a confirmação da disponibilidade do valor, pode ser em uma ou em duas vezes, porque a gente vai dar essa aula de valor, tem que ser buscado em São Paulo e tal, eu expliquei a forma como isso ia funcionar, e depois, então, assim que Eduardo Barbosa me confirmou que o recurso estava disponível, tive uma nova reunião com o Júnior Coimbra lá, de novo na sede da Saneatins, passei para ele a data local e a 100 mil foi saudade de uma parcela só, tá certo? Para esse programa, o codinômio foi acadêmico, tá? Depois, posteriormente, acredito que uns dois, três meses depois, o Fernando Reis me comunicou que a gente iria fazer uma complementação dessa contribuição ao Diretório Regional do Tocantins, de novo através do deputado Júnior Coimbra, dessa vez de 900 mil reais. Marquei de novo uma conversa com o Júnior Coimbra, dessa vez foi na casa dele, em Palmas, na casa do 105 Norte, a Lagra das Danubeiras, e nessa reunião, quando eu cheguei lá para tratar com ele, estavam presentes os vereadores de Palmas, Emerson Coimbra, do PMDB, que é sobrinho do deputado Júnior Coimbra, e Rogério Freitas, do PMDB, que estava assumindo, tinha sido recente eleito para assumir a presidência da Câmara Municipal de Palmas, certo? Então, expliquei ao Bruno, que tinha recebido a orientação de fazer esse repasse de mais de 900 mil reais, que seria feito em duas ou três vezes, e ele falou assim, não, ok e tal, mas trate então desse assunto com o Emerson Coimbra e com o Rogério aqui. Eu entendi que ele estava repassando esse valor, embora não possa afirmar, eu entendi que ele estava repassando não só o encomendor, como o valor, esse valor é para eles, certo? Então, à medida que a gente foi tendo a confirmação da regressão dos valores, esse pagamento foi feito em duas parcelas, eu procurei o Emerson Coimbra ou o Rogério Coimbra, estiveram comigo na sede da empresa, eu passava data, local e senha, e eles fizeram então a retirada desses valores. Também, qual de nome? Qual de nome? Qual de nome? Acadêmico. A primeira, o primeiro repasse no valor de 300 mil, foi em quantas parcelas? Uma parcela. Uma parcela só. Foi no início do ano de 2014. Início de 2014. Você não sabe precisar o mês, não? Janeiro. Em janeiro, né? E essa complementação? Se não me engano, foi em março. A complementação foi em março? A reunião, a segunda reunião com o Júnior Coimbra, desta vez na casa dele, né? Na casa dele, foi logo depois do carnaval, meados de fevereiro e início de março. E esse segundo repasse foram em... Foram em duas parcelas, senhor. Duas parcelas, né? Eu só sempre quebrava em máximo de 500 mil reais. Eu não me lembro de ter feito nenhum pagamento de 900 mil reais de uma vez só. Então, os números do senhor não se recordam, né? Os contatos telefônicos. Não. Não, né? Não, não consegui. Tá? E, na realidade, o contexto desses pagamentos foi para atender o pedido do Eduardo Cunha, né? Não tinha uma contrapartida de fortalecer a permanência? Não, também. Sempre, né? Sempre, sempre. Mas, assim, esses... Quer dizer, eu, se eu tivesse que definir uma agenda, acho que tinha pessoas que poderiam contribuir mais dentro do... Até porque o Júnior Coimbra era presidente do PMDB, mas numa condição muito contestada. Inclusive, de uma corrente contrária ao Marcelo Miranda, que acabou sendo... Sabe, PMDB são vários, né? Ele era do PMDB errado, digamos assim, certo? Não era o PMDB do Marcelo Miranda, que veio a ser governador. Esse foi mais... Já foi... Eu fui mais o intermediário de uma determinação que veio de cima, né? Através de Fernando, o contato dele que eu dava com ele. Não digo que... Cada uma dessas pessoas acaba se tornando um potencial aliado para defender a empresa em alguma situação. Mas, assim, se eu tivesse escolhido, eu não escolheria o Júnior Coimbra. Doutora, alguma pergunta? Não, obrigada. O senhor quer fazer algum esclarecimento adicional, se eu... Algum fato que não foi perguntado? Ok, então. Vamos encerrar. Encerramos o termo de colaboração 08. Dependimento que preste o senhor...